Foi aí, mano Vendi Tá aí, mano Tá aí, tá com certeza Tá, tá, fluvinho, tá de bom Valeu Valeu, valeu, tamo junto Valeu, valeu Aê, galera Tá de helicóptero, vai, as dele aí, só não quebra Lá vai o homem Olha aí Deixei que guardar meu escala, pera aí Alice Bora, bora, bora Galera, vocês não vão ver Alice não, porque Eu tô sem a calça Tá, tabadando aqui do nada Estranho Espero por aí É, galera Eu tô com vontade de trazer uns vídeos E outros jogos aí, tipo Como eu já tava dizendo, aquele aviso lá, né Um tal de Jellope E outro que eu to jogando online Então ia ser massa Só que o problema é que esses dois aí Elas não iam participar, entendeu? Que é meio complicado, que é pesado um pouco Quer dizer, eu não sei se o diabo Cheguei, cheguei, cheguei Calma, calma, calma Deixa ele dirigindo, pô Eu já dirigi helicóptero, pô, relaxa Já dirigi quando era na época do Vai, 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 vai Vixe, vai me matar Salve, salve, bora, bora, bora Levanta o gol, viu? Eita, eita legal, eita, eita Elas vai matar nós, galera Vamos embora Se não ficar vivo aí, pô, tanto, bora Eita, fuga Agora sim, vô Agora, vai dar fuga fácil, pô Cê é louco Imagina, galera, a fuga de helicóptero Eee, eee, rapaz Cabata, rapaz Se elas fossem travar a polícia Entrar só no helicóptero, pia Tu é doido Olha, corte no prédio aí Que eu vou subir no prédio mais alto Dessa cidade, Elas Duvida Sobe, sobe Sobe esse aí em cima Sobe esse aí em cima Caralho, não Não, tem o mais alto ainda, pô Sobe o mais alto ainda Da tua esquerda Da esquerda, da esquerda Dober esse bang aí, ó Da esquerda Isso Da esquerda, da esquerda Tá, pô Isso, isso, isso Só não encosta muito Olha isso, rapaz A animação do garoto É que cê não tô ouvindo ele, né Caralho Não, tem um... Oxê Oxê Tem dois cabos aqui de cima A fé cap Ei, para no prédio Que agora que vai ser minha vez Sou eu agora Eu não vou quebrar teu helicóptero Não, pode ficar tranquilo Eu já dirigi já Hum, vamos aí Até para pausar A cava tem estilo Viu, os cabos correndo Olha os cabos correndo Viu, nós chegando ali Os cabos correram, pô Ai, tá de sacanagem Meu Deus do céu, galera Olha assim O cabos conseguiu um negócio aí De mais de 20 milhão É complicado, hein Agora é minha vez, galera Segura na mão de Deus Bora Salve, salve aí Segura Não, o carro já tá quebrado Uh, olha lá, galera Na padada direita lá Parece o negócio da atitude, ó Caralho Top Vamos chegar ali no basebank Sair, pô Viu, nós chegando Correr, pô Sai fora, rapaz Está sendo assim, ó Ei Ah, já tá comigo, pô Relaxa Eu não tô chegando nada aqui em cima Para nós estamos no céu, pô Caramba Vamos descer um pouquinho aqui Não, mas pode aumentar, pô Aí tu me disse Eu tô indo no lugar certo ou não Porque eu não tô chegando nada, galera Pera aí Eu vou arriscar aqui Segura F1 Nossa Agora eu arrisquei, viu Nossa, que lindo Não, eu tô vendo agora Agora que eu tô vendo Consegui aqui Cara, bora Chega Ei, bora chegar na casa do fulano Do nanzinho ali, bora Banido Chegar lá na casa do nanzinho Passar por cima aqui Eu ficava jabando em nós Tá ligado Ó, cara Dá pra ver Assim, não é uma pergunta Deixa, mas dá pra ver Tudo Olha isso aqui Essa casa aqui atrás Nem sabia que tinha piscina ali Não, quer dizer Acho que é uma casa Porque pra mim Tá Mas deixa eu dar uma olhada Poxa, pra mim é um quadrado Pia Ah, você tá com medo, pô Que isso, pô Aqui é piloto, cara Tranca Ó Tranca o L Se eu clicar F1 F1 Tranca esse helicóptero Segura a mão de Deus Bora Aí É, se eu clicar C3 Aqui eu cair Tu se f1 Eita Vamos passar ali no pedágio agora Que a gente não pagar mais pedágio, né E andando assim Ela baixa a atitude, ó Aí o cabra tem que parar um pouquinho Olha aí Vamos pagar pedágio não, viu Graças a Deus Deus iluminou cada um de nós Bora É isso, galera Pedágio nunca mais Pedágio nunca mais Ó Pedágio nunca mais Fala da égua na contramão Nunca mais Dá pra passar por cima Dá pra passar por cima? Bora Não, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Caralho Cê já tá com medo Pô, bora terminar com chave de ouro Vamos chegar aqui em cima Nesse prédio lindo Que isso Dá, dá sim Dá não, dá não, não vai, não vai Não dá não Não dá não Não dá não Não dá não Deu Deu aí, galera Olha aí Não, não vou dar resenha Se não, não vai cair pra trás Se tranca aí Vai cair Essa coisa que desce Vai cair aí 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 Ataque comigo Pô Pode chegar ali no castelo, galera Vai galera, né Já pode tirar uns vídeos De uns rolezinhos de Hélio Imagina o cara Meio ter uns assaltos de Hélio Tem como Acaba assaltos Se a polícia vem O cara se esconda Pega o Hélio Vai embora Olha o caixão por cima aqui, galera Olha aqui, cara Não, agora Tem a conchave de ouro aqui Agora aqui Não sei se dá Aqui dá Aqui dá de lado É, aqui dá Bora, vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu fiz Cateira de Opa Opa Sacan Desce Opa Desce É um conchave de ouro, galera Deixa eu tranca aí Já se liguei o motor do bicho aqui já É isso, galera Tendo uma conchave de ouro aqui O vídeo É, cara Agora se não é tão milionário agora No BGR É, meu amigo Alisson Ali Estamos agora Agora se não é poderia dizer Que nós somos milionário agora no BGR Porque não é tendo um Um helicóptero agora É complicado É complicado demais Então é isso, galera Eu agradeço a todos aí Me perdoem Tá, pela que esse vídeo De Minecraft Mas não sabia que vocês iam gostar Eu acho que esse próximo vídeo De outros jogos aí Com o Jellop O Life of Speed Pra quem não sabe Vocês podem pesquisar aí no YouTube Muita pessoa grava aí Até RP tem Vida real E simula muito, tá Simula muito Então eu acho que vocês iam gostar É quase um five Mas você só fica Tipo 24 horas dentro de um carro Tá ligado Então é isso Tamo no jogo, galera É nóis Tchau